E qual é que é o teu podcast? É o trifólio, trifólio, trifólio ordinário É o trifólio, 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 trifólio ordinário Quero ser cocô! Trifólio, trifólio, trifólio ordinário Olá malta! Olá malta, bem-vindos a mais um trifólio ordinário Tenho que eu sou match for being here today E os vossos hosts, o lobo, o boi e o cocó E o cocózinho O boi com o piercing no nariz O boi com o piercing no nariz Então malta, se já cá estiveres já sabes como é que isto funciona Se é a tua primeira vez que estás, então já não sabes como é que isto funciona Então como é que isto funciona? Fácil, fácil, fácil Perguntas, perguntas, perguntas Perguntas aqui, quando fazes uma pergunta Vem aqui para adentro, chocalha, chocalha, chocalha Tira, 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 tira Lê E depois a gente responde Sete minutos desse tema Há três temas por episódio E quando acabar o tempo, acaba o tempo e não falamos mais nada Ah, então e como é que as pessoas... Acabou o tempo Acabou o tempo E então, pronto Basicamente é isto Ah, uma pergunta importante Como é que eles põem as suas sugestões e perguntas e ou palavrinhas Relativamente à sustentabilidade Entre o entendimento e desenvolvimento pessoal e essas coisinhas todas boas De aqui dentro Como é que eles fazem isso? Então vão ao Facebook, por exemplo Por exemplo E vem aqui, na descrição cá em baixo, podes ver tudo isso E deixas-nos lá Hashtagzinho Um hashtagzinho E deixas-nos a tua pergunta E põe a tua hashtag Qual é que é o hashtag? Qual é o hashtag? O hashtag é Trifolium Ordinários E escreve a tua pergunta E nós aqui, vai aqui para dentro E nós nunca sabemos Pergunta ao tema, atenção É o que tu quiseres Nunca sabemos É tudo, espera lá O que tu quiseres, mas atenção Isto tem a ver com permacultura, sustentabilidade Off-grid Coisas boas A natureza Cocó Xixi Também já cobrimos Já cobrimos E não cobrimos Cobrimos Podemos cobrir Mas temos que cobrir ainda mais Olá, visão Estás-me a parecer É pá Desta vez vocês estarem aqui Os dois vão ao pé do outro Não sei se o carnívoro e o herbívoro Estão, vão estar seguros ali Um ao pé do outro Mas Sei, sou capaz de dar uma trinca Ah, tu é que dá uma trinca a ele Ok, verdade Então é assim, malta Eu hoje quero ser a minha primeira A tirar o papelinho Ok, então deixa Vai, vai, vai Já dei aqui o morro Olha aí, não tem gastada Então vá Chocalha, chocalha Primeiro tema de hoje Chocalha, chocalha Será Drumroll Ter animais Ter animais Animais Estupidez, pá É uma boa pergunta Estupidez, pá É uma boa questão Então, ter animais Ter animais E isto é muito interessante Porque em prima cultura Há uma questão muito pertinente Que é Temos imensas pessoas Cada vez mais Interessadas no vegetarianismo Nós temos aqui um lobo mau Que por acaso Já não é mau É bom Porque é vegetariano Não, sou mau Já és vegetariano há quanto tempo? Uns 4 aninhos 4, 5 Pronto E está-te a correr bem? I lost time Está tudo fixe? So far so good Tudo fixe Mas tens animais ou não tens animais? Tenho animais Tens animais Porra, eu tenho animais Então, pera lá Então se tu não comes os animais Para que é que os tens? Ui Pá, os animais também são úteis Não só para comer Ok Têm mil e umas funções Se ouvirmos assim Exatamente Uma delas, por exemplo Galinhas Galinhas, por exemplo Cocó da galinha Já falamos muito cocó Vamos mudar outra coisa Cuevos O trator de galinhas 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 Não sabes o que é Trator de galinhas? Pergunta Pões o hashtag Que é para nós Encontramos a tua sugestão E vai para dentro do chaplinho Mas estamos a falar de Ter animais Ter animais Ter animais E então É uma questão muito pertinente Porque lá está Há muitas pessoas Que querem ter, por exemplo Projetos de permacultura Ou até viver de uma forma Mais sustentável E decidem que querem ter horta E não querem ter animais Querem só comer À base de vegetais Alguns até vão mais longe Do que vegetarianismo Vão ao veganismo Não querem ovos Não querem nada De byproducts De animais Está certo Cada um faz O que acha que é melhor para si Cada um faz o seu melhor Mas é uma questão Que aparece muito Em permacultura Que é como é que uma pessoa Tem um sistema De ciclos fechados Em que tens os recursos naturais Ao teu dispor Que surgem dentro Do teu sistema Dentro do teu habitat natural Que podes continuar A utilizar várias vezes No nosso caso Por exemplo O cocó Que as pessoas gostam tanto de falar Não é? Que é tão bom Se tu não tens animais Porque és vegetariano Ou vegan Não podes talvez Não ver a necessidade De ter animais Há muitas pessoas Mas pode usar o autococó Se quiser Mas há muitas pessoas Que dizem Não, não Mesmo que sejas vegetariano É bom que tenhas animais E eu concordo com isso Porque muitas razões Uma razão É o burro Eu vou-vos contar a história do burro O burro Havia muitos burros Mais que as mães Muitos burros E agora Não há burros Porquê que não há burros? Porque Eles já não ouviram razão Para ter burros Então os burros Começaram a vir Em vias de extinção Nós não queremos que aconteça Ou mesmo Com as vaquinhas Com as galinhas Com os patinhos Com todos os animaizinhos Que muitos deles Realmente As ovelhas principalmente Porque as ovelhas já foram Domesticadas há tanto tempo Que se as soltarmos Para viverem selvagens E livres Elas não vão sobreviver Não vão Porque elas já evoluíram Elas já evoluíram Elas já evoluíram A lã Por exemplo Elas precisam De ser dos quedas Para sobreviver Há algumas histórias De ovelhas que fogem E quando voltam Às vezes até passam anos Até elas voltarem E quando voltam Elas estão Num estado Mesmo lastimável Portanto Se nós mexemos Com a natureza E agora fizemos Animais que já não conseguem Sobreviver No seu habitat natural O que seria O seu habitat natural Porque já não estão lá Há dezenas de milhares de anos É a nossa responsabilidade Moral Manter esses animais Não necessariamente Para comer Se não é contigo Não é isso que tu queres Tipo o nosso lobo mau aqui Mas acho que é a nossa responsabilidade De mantê-los Dentro do nosso sistema Porque nós podemos Beneficiar delas E elas de nós Portanto não é só Uma coisa de ter animais Também eu adoro animais E não precisas de ter animais Tipo Pode ser galinhas Pode ser tu Teres um jardim Que atraia Sei lá Passarinhos Para te comerem as pragas Sim, sim Isso é ter animais Olha e bichos Também conta como ter animais Também Insetos Podem ter insetos Animais Olha as minhocas As minhocinhas As minhocas E até as pragas Pipo Conta-nos lá o que é que tu aprendes Cerca das pragas Que tu disseste Epá isto é verdade E tão fascinado Nunca pensei nas pragas desta maneira Eu adoro pragas Ele deixou-me dizer que adorava pragas Sim porque eu vi um videozito De um Aliás um videozito de hora e meia Um videozito de hora e meia De um projeto Chama-se Live with Earth Não Living Web Farm Live with Earth É do Rui Que vamos poderes falar nisso Na tal altura Mas sim Living Web Farm Tens aí o link É um canal de Youtube De um projeto nos Estados Unidos Eles fazem muitos workshops Com a informação com a porra Muitas formações E tem assim tipo Mas mesmo palestras Tipo vídeos longos Para aprender Muita coisa E um deles era sobre Insetos benéficos para a horta E como é que podemos atraí-los E tudo mais E então ter animais Ele quer ter polgões na horta Já estamos a acabar os 7 minutos Muito rapidamente Rápido Tu para teres um ecossistema equilibrado Tu precisas ter as pragas O que nós chamamos de pragas Basicamente insetos Ou micro-organismos Para quê? Para que o bicho grande Ou o inseto grande Possa comer o mais pequenino O prezador Ou seja O enganiante Se tu tiveres um equilíbrio na horta O que tu chamas de pragas Vai ser comida para os teus polinizadores Ou para os teus animais predadores Porque por exemplo Se tu queres ter joaninhas na tua horta Não podes ter joaninhas Se não tens a comida Para essas joaninhas A fídeos por exemplo A fídeos Então tu queres ter pragas Mas o que nós chamamos de praga É algo tão Em tal escala Que está desequilibrado É tipo ter coelhos É muito difícil ter os coelhos E ir bravos Mas por exemplo Quando o predador falha No nosso caso é a raposa Se alguma coisa aconteceu E não estão a comer tantos Então o que é que acontece? Há uma explosão Uma explosão Na população de coelhos Esses coelhos começam a dar cabo Das plantinhas todas Da biodiversidade Da floresta E o ecossistema sofre por causa disso A natureza tem forma De autorregular isto O que é? Há demasiada população Não há tanta comida Para esses coelhinhos Esses coelhinhos começam a morrer E a ficar doentes E não sei o que E só os mais fortes sobrevivem A próxima geração é mais pequena Uma população mais equilibrada Mas são mais fortes São mais resilientes E conseguem sobreviver Entretanto tudo correndo bem A raposa começa outra vez A aumentar a população E acontece a mesma coisa Se houver demasiadas raposas Comem os coelhinhos todos A população volta a cair Das raposas Porque não há comida Suficiente para as raposas E há este sistema De autorregulação Há um balanço constante Há um balanço constante Ter animaizinhos Incluindo os pequeninos Na horta Os bichinhos É a mesma coisa Por exemplo A nossa prua Madalena Foi comida por uma raposa Agora há pouco tempo Coitadinha da Madalena Rest in peace Madalena A minha teoria É que Chegou a primavera Bom tempo chegou O sol chegou Os coelhinhos Começaram a coelhar A coelhar Os coelhos Os coelhos Metem Têm os seus bebés Dentro das tocas Que normalmente São em formas de U Ou seja Metem na parte Mais baixa do U Os bebés O que é que acontece O que é que aconteceu este ano Apareceram as chuvas de novo Muitas chuvas Muitas chuvas Encheu as tocas Encheram as tocas de água Afogaram-se Muitos bebés As raposas não tinham comida E vieram aos nossos cruz Agora é primavera As próprias raposas têm bebés para alimentar E então o que é que eles pensaram Olha aqui Uma perua Mesmo boazinha No meio das silvas Vou levar para os meus bebés E lá foi ela Era perfeito Porque ela nem sequer levou mais nada Nós temos muito Não temos muitos mais Mas temos mais animais Mas só levou aquele Só levou aquele O problema é que ela estava a chuscar E foram um bocado Foram 14 anos Excepcionante Mas é a vida Não é? É a vida É o ciclo da vida É o ciclo da vida Ai é que bom Olha mesmo A circle Ter animais é brutal Eu apoio ter animais A 100% Eu apoio ter animais A 100% Animais são brutais Com respeito Com respeito E com amor E mesmo que não as comas Quer os comas Quer não Eu não estou aqui para dizer Ah já disse ser vegetariano Nada disso É vegetariano Boa É jovenivro Boa Cuida os animais Tão bem como cuidarias De qualquer outra coisa E ter animais Não precisa de Querer dizer Explorar os animais Não De maneira nenhuma Lá está Pode haver o benefício mútuo A ovelha beneficia Encontrá-la no seu sítio E deixá-la fazer a cena dele A ovelha beneficia Tanto da nossa presença Como nós da dela E lembre-se que as plantas Também sangram E as plantas Seiva Próxima coisa Próxima coisa Agora é plantas Agora vai ser plantas Eiii Queres ver Vai ser como um outro episódio Vai plantas Em que saiu assim Tipo o tema Minha vinhadinha Minhocas Minhocas Minha vinhada animais Californianas De serem invasores Não serem De darem cabo Das outras minhocas É uma questão pertinente Estou sempre a cruzar-me com ela Eu própria tinha essa dúvida Portanto vamos então Explicar aí como é que é Com o vermelho com o motor Primeiro O vermelho com o motor No outro episódio Já não sei qual é que foi Falámos acerca de Hortinhas E falámos muito acerca De jardins verticais Nas varandas Espaços pequeninos E tínhamos lá um minhocário A minha sugestão Muitas pessoas usam banheiras velhas Porque tem um ralo Dá para fazer os comentos líquidos Dá para fazer isso tudo Nós deixamos aí um sítio Onde podes ver como é que isso funciona Um diagramazinho bonito Está lá porque tens de consultar Mas se estivés numa varanda Tens uma banheira Se calhar a banheira Nesse que te cabe na tua casa de banho Portanto na tua varanda Ou no quarto Na tua varanda fica complicado Imagina Mas são aquelas banheiras de bebé É pá Está bem Há sempre maneiras Há sempre maneiras Mas pronto Imagina Tu de borla Não pagas nada Para fazer um verme compostor A custo zero Vais ao supermercado No meu caso A um supermercado A que tem uma peixaria E eu fui lá E pedi assim Olha Vocês têm caixas de esferovite Três caixas do mesmo tamanho Para dar Que vão para o lixo Eles disseram sim Guardaram-me aquilo No início Comprei nada Daram-me caixas pequeninas Mas depois Eu queria uma coisa maior E eles arranjaram-me Caixas de perca São mais ou menos deste tamanho É assim o tamanho Desse tamanho Vocês perceberam O malta que está só no áudio O malta que está só a ouvir É deste tamanho Estás a ouvir o tamanho É um metro Um metro Um metro Não chega Mas é para isso Não chega Mas é para isso E são todas desempilhadas Como é que tu fazes Vais ter três Imagina um prédio Com as três caixas desempilhadas A parte de baixo Vai ser para líquidos Ou seja Todo o xixi Toda a água O nosso está na rua Portanto cai alguma chuva Toda a lixiviação de água E de líquidos Está a semeir à chuva Porque está debaixo de um telher Mas a chuva Tocada a vento Entra lá Ou seja Isso cai lá para dentro E vai tudo ser recolhido Na parte de baixo No fundo Na parte de baixo A caixa que metes por cima Vai ter buracos na parte de baixo Que é para o xixi poder escorrer Portanto isto é o primeiro Para dizer Tens o resto de chão E depois tens o segundo andar O primeiro andar O primeiro andar E o segundo andar O primeiro andar Tem buracos na base Que é para deixar Para largar o xixi para baixo Ok E nessa caixa É que vais ter As tuas minhocas Então como é que se estrutura Então o minhocário Aí nesse primeiro andar Qual é que é o design interior Interior Convém Como tens buracos Convém pôr-os um bocadinho De cartão por baixo Ok Cartão molhado Cartão molhado Depois metes Eu normalmente gosto De começar Com um bocadinho De terra de floresta Só uma mão cheiazinha Com aquela terra preta Espera lá Uma mão cheia Mas depende do tamanho Do teu vermicompostor É bom ter uma camada Uma camadazinha pequenina De terra Não é? Pode não ter Pode não ter Mas eu estava a dizer Que eu gosto de começar Porque acelera um bocadinho O processo Eu pensava que era preciso Mas pede um bocadinho De terra para conversar Ah não precisas O que eu faço É meter lá um bocadinho De terra já boa Orgânica Para as minhocas Terem um espaço Para mexerem-se Logo de um lado para o outro Ok E depois Metes as minhocas lá E tapas as minhocas Com restos de vegetais Também pode ser palha E esse tipo de coisas Pode ser palha Sim Palha Ou borras de café Aqueles Os guardanapos Que não tenham óleos E gorduras Mas aquele guardanapinho Que tu usas só uma vez Ou duas E depois deitas fora Pode usar Já ouvi dizer duas coisas Acerca dos verme compostores Que são paradoxos Que é Um diz que não podes meter nada No verme compostor Que te arda nos olhos Coisas ricas em vitamina C Basicamente Limões Vitamina C Citovinos Cebolas Cebolas Eu ponho tudo Exatamente Tu pões tudo Mas tipo mesmo tudo E já ouvi um gajo Boa Já ouvi um gajo A dizer que Isso é só teorias E que podes pôr tudo E que tu metes tudo E ele Atenção Tudo depende das quantidades também Atenção Ele meteu uma camisola de lã É algodão Exatamente Tudo que for fibra natural Eles dão tanto aquilo Portanto Eu já experimentei Por um limão Só para testar isso Porque eu não queria matar as minhas minhocas Porque elas estavam muito saudáveis E bonitas Pus lá só Meio limão Meia casca de limão Para ver o que é que acontecia E desapareceu E estão todas lá Portanto elas conseguiram dar cabo Mas lá está E será que são elas A que põem as coisas O que acabou? Não Não acabou Estamos só tipo Tcharam O limão desapareceu Não é pá de limão Vamos acabar isto Rapidamente Ah, te escutei partes californianas Rápido Depois Portanto são três caixas A primeira caixa é para líquidos A segunda caixa é para onde elas vão estar Os buraquinhos E o composto E os restinhos da comida E a terceira caixa vai estar vazia E vai ter também buracos Ok? Da parte de baixo Mas podes pôr uma tempinha Até há malta que tem caixas de esfero Caixas e tampas E feixão Que é fixe também A minha não tem Com um respiradorzinho Mete um respirador Sim, mas A minha não tem Mas eu gostava de ter Vou arranjar isso E o que é que acontece Quando a tua caixa Quando as tuas melhocas Compostarem a caixa do meio Até ao fim Até tens a caixa cheia de terra Basicamente Deixas de lá meter comida Começas a meter na caixa de cima Que está vazia As melhocas vão começar a subir Para ir buscar a comida E depois Passando o quê? Uma semana Duas semanas Pegas nessa caixa Que está cheia de melhocas E com a comida Ah, essa sim A que está no topo E depois do meio Despejas o humus todo Onde quiseres E trocas as posições Ou seja Mete a 3 A caixa número 3 No sítio do 2 E a 2 na 3 A penthouse Passa a ser o primeiro andar E o primeiro andar Que agora está vazio Já foi despejado Passa a ser a caixa vazia do topo E estão constantemente Neste ciclo A caixa de baixo A última Vocês podem sempre ir lá Buscar o fertilizante líquido Para regar Para molhar Se tiveres esse líquido Se tiveres esse líquido Para molhar Nós temos bastante Ainda mais agora Neste tempo de chuva Melhor que as californianas Californianas Então rapidamente Ainda queria dizer uma coisa Ah diz Então faça o favor Californianas Californianas Estavam-nos a dizer Ah pá não useis californianas Porque elas dão cabo Das populações Das nossas minhocas nativas E não sei o que E eu estava muito preocupada Porque eu queria comprar Assim tipo umas mil minhocas Assim no LX Assim por 5 euros Ou 10 euros Que era para acelerar a compostagem Mas depois Recurrei-me com uma informação importante Portanto se vocês tiverem Mais informação Pá mandem Porque eu gosto de aprender Estas coisas Que é A californiana é fantástica Para compostagem Se ela for parar a vossa horta Não tem problema Porque a californiana Trabalha num estrato de terra Diferente Ou seja Numa profundidade diferente Das nossas minhocas nativas Então elas não estão A competir por espaço As californianas Estão mais à superfície Não é? Acho que sim Corrigindo se estou enganada Trabalham muito mais à superfície Portanto quando começam a cavar É logo a primeira minhoca Que vocês vão ver E só mais lá no fundo É que vão ver as minhocas nativas E elas vão trabalhar a outro estrato Portanto é a mesma coisa Que ter a construção de plantas Para aproveitar melhor o espaço Vocês também vão aproveitar melhor o espaço Da vossa terra Em profundidade Ao ter espécies diferentes A californiana A vermelha A californiana Para compostagem Não tem problema Pelo que a gente sabe Senhor Lopemau Queres dizer alguma coisa? É fixe a cena Como é que as minhocas comem? Como é que elas comem? Não faço ideia É fixe Elas vão tipo Dão trincas Trincas na matéria orgânica Por exemplo Ou no solo Trincas naquilo Passam lá para o seu intestino Ou o nome Não sabem Elas são um intestino Elas são um intestino E depois aquelas falhas Tipo elas são uma prensa E aquela prensa Tipo explode Com fungos e bactérias Ah é? E é isso que elas comem Olha Que interessante E os fungos e as bactérias É que comem a ceninha Então por isso é que É bom sinal Ter minhocas Porque isso indica Que há esses Há vida Há essa vida no solo Logo a minhoca indica Que o solo é vivo Porque é isso que eles comem Pode ser uma única E uma outra coisa Interessado Esse composto de minhocas Não te mata os patrogénicos Também é interessante Por isso imagina Que metes lá um cocô Ok Se calhar não é fixe Para meteres esse composto Na tua horta Em coisas que tu queres comer Ok Ou seja Por causa que é um composto A frio Ah ok Isso é interessante Porque há muita malta a fazer As casas de banho de compostagem seca Que nós ainda não falamos aqui Porque ainda não apareceu aqui Na sugestão Portanto se queres saber mais Cerca das casas de banho de compostagem seca Põe aí na tua sugestão Mas há muita malta a fazer um mix de vermicompostagem Dentro das casas de banho de compostagem seca Ou seja Dentro do depósito Tem um sistema de vermicompostagem Mas mesmo assim Visto isso É preciso então Depende de onde é que tu quiseres Para livrar os patogénios É preciso então Ter esse Acacela A compostar um ano Ou dois anos Com a sugestão entre um ano e dois Acho eu Segundo a Ingram Tu não precisas De aguentar esse tempo Precisa de chegar a x temperaturas Durante x tempo Para libertar os patogénios E as virando aquilo Para não ficar anaeróbico Porque não queres ter certas cenas Fiz E podes logo usar E podes usar Mas Depois de estar feio Atenção Mas Fazendo essa regra Como diz a senhora Helene Ingram A senhora está aí um link Para vocês verem o vídeo dela Ela Sugere que se use na horta Mesmo com esse processo Se atingir certas temperaturas É seguro Tipo na tal-se Chegares ali Interessante Mas ela diz tipo Ok Se tu não tens a certeza Não usas Não usas Claro Mas não tendo a certeza Nunca se usa Mas há esse equilíbrio Que agora estou na dúvida Que é Sempre nos disseram Quando é a fazer uma pilha De compostagem Nunca atingir mais Com uma certa temperatura Para não matar A tal vida Que nós queremos No nosso composto Então qual é que é A temperatura em que Não estás a matar Essa vida Que tu queres lá E ao mesmo tempo Estás a matar Os patogénios Que não queres que lá estejam Estás a ver Eu já não mendo bem Qual é que é a cena Qual é que é a temperatura certa Tens que escrever isto No teu blog Tanto mal Para que é escrito aqui em baixo E também Salve pelo ringue Mas diz lá Ó malta Daqui Lobo mau E só para clarificar Aquilo que não sabemos De lá há pouco O teu composto Deve ter uma temperatura Entre os 55 graus E os 74 graus Celsius Se estiver abaixo disso O teu composto Não está a aquecer E isso não está a matar Os patogénicos Nem está a eliminar As sementes Por exemplo E todas as outras coisas E se estiver acima disso É sinal que está anaeróbico Tem falta de oxigênio Ou tem umidade a mais E tu tens que virar a tua pilha Ou tens que o secar Pois já foi tão anaeróbico Que já criou álcool E todos esses ácidos Que tu não queres ter Na tua compostagem Nem proliferar Pela tua horta Por isso Tenha atenção a isso Quanto às minhocas Também Uma nota muito importante Se a temperatura Do teu vermicompostor Exceder os 32 graus Celsius As tuas minhocas Vão querer fugir Do teu vermicompostor E se a temperatura Do teu vermicompostor Atingir os 35 graus Ou 38 graus Celsius As tuas minhocas Vão cozinhar E vão morrer E tu não queres isso Por isso Tens que ter atenção À quantidade de comida Que metes E ao tipo de comida Que metes também Pois não queres Que haja uma Uma compostagem Quente No teu vermicomposto O vermicomposto Tem uma compostagem É frio Por isso Tenha atenção Não metas Demasiada comida Para que ela Possa aquecer E danificar Ou matar As tuas minhocas E como já sabes Se quiseres saber mais Sobre vermicompostagem Ou composto Vai ao Facebook Usa o hashtag Trifoliumordinários E deixa a tua pergunta E nós vamos fazer Todo um show Sobre isso Por isso Volto ao tema Vá Próximo Próximo Está aí composto Chega a tirar esta porra Este aqui foi bem mais de sete minutos Próximo Portaram-se bem Receberam mais de três minutos Minhocas O que é que é? E a pergunta é Abelhas? Abelhas? Abelhas A resposta é assim abelhas? Sim, sempre. Eu odeio abelhas. Sempre abelhas. Abelhas é bem da fixe. Uma função das abelhas, por exemplo, polinizar as tuas florzinhas. Que é uma cena brutal. Imagina se não tens abelhas. Tens que ir lá com um pincelinho em cada florzinha. Como tens de fazer com a baunilha, não é? Não é nada fixe. Só podes polinizar através de tudo. Interação humana só? É. Por isso é que é tão cara. Não há o inseto polinizador da baunilha. Pelo menos foi isso que nós lemos. Pode ser mentira. fake news hoje em dia. Há fake news de potes. Mas pronto, abelhas. Abelhas muito fixe. Picar. Pode ser também medicinal. Pode ser medicinal. Há malta com reumatismos e são picados no tal sítio porque causa faz um alívio. As toxinas, entre aspas, da abelha aparentemente aliviam. E já faz isto há muito tempo. Já os romanos o faziam. Mas se tu não gostas, elas depois vão morrer. Elas morrem. Prontos, que mais coisas é que vamos fazer? Olha, mel. Mel é boira bom. Mas também não gostas de comer mel. Há mel e há mel. Mel do lecrim. Mel castanheiro. Mel do urso. O vosso mel daqui que eu levei e o vosso vizinho naquela cena era... É mel do lecrim e do eucalipto. É muito bom. E ele cuida muito bem delas. Porque ele gosta mesmo delas. E sem químicos? Sem químicos. Sem merdas? Mais ou menos. Ah, é? Mais gostos. Ah, pá, então vou vomitar assim. Ou não é para... É para a verroa. Ele tem que pôr lá qualquer coisa para a verroa. Mas ele tenta fazer o mínimo possível. O gajo tem... Mas há alternativas, não queres usar químicos? Ele é muito consciente das abelhas. E ele gosta muito de tratar delas. Ele não destira o mel todo, como algumas pessoas fazem. Hoje em dia há cada vez mais informação acerca disso. Então as pessoas estão mais conscientes que não devem explorar dessa maneira. Mas lá está, há mel e há mel. O mel comercial, as abelhas morrem. Muitas delas morrem no processo de extração. Industrial. Industrial é mesmo assim. É à bruta. É à bruta. É mesmo. É mesmo. É a seco. É mesmo assustador. Não lubrifica nem nada. Não é nada. Nada. É mesmo à bruta. É mesmo feio. E há mais coisas. Então, mel ético é importante. Mel ético é importante. Como tudo. Como tudo. Nem que seja. É sexy. Eu gosto de pensar de mel de uma maneira muito interessante. Que é, se tu cuidas das abelhas e estás nessa para cuidar delas, para lhes dar um ambiente em que elas próprias se possam desarrascar, não é nós cuidarmos delas. Elas cuidam-se muito bem sozinhas e melhor até sem nós. Mas nós pusemos-las numa posição, nós é que as pusemos numa posição em circunstâncias muito, muito difíceis para elas se safarem sozinhas. Por causa de todos os nicotinoides que nós pomos nas nossas hortas, todos os químicos que elas depois levam consigo para a colmeia e todas as mega pragas que nós agora criamos com o excesso de medicação que lhes damos. E isso não é uma coisa que elas consigam resolver assim. Não é justo nós despejarmos estes problemas para cima delas e agora é, olha, agora desenrasca-te porque és livre e estás selvagem. Não é assim. Nós criamos o problema e é o nosso dever ajudar a resolver. Então, caixa para terem lá abelhas ou cortiços. Seja como for, cada um escolhe o método do que achar melhor para poder ter lá a sua colmeia. Para elas poderem aguentar e para tu poderes ter uma polinização mais viva da tua horta. Se a vossa simbiose correr bem, vocês vão poder tirar o benefício extra de um bocadinho de mel. E isso é a maneira como eu vejo. Se a nossa recompensa, por sermos éticos e termos respeito pela natureza, é ir lá e respeitosamente retirar um bocadinho de mel sem as magoar, a vaca está a nos avisar para nos cobrar de maneira não que acabou só o tempo. Se já foi picada por uma abelha. Se já foi picada por uma abelha. Eu acho que isso é a mesma melhor maneira. E isso para mim é que é mel de facto ético. Eu não tenho abelhas só para produzir o mel. Eu tenho as abelhas para polinizarem a horta. Eu tenho as cá porque sem elas nós não sobrevivemos. E se elas nos puderem ter um bocadinho de mel para pôr no chá e para nós também termos essa medicina, porque é altamente medicinal, para podermos substituir o açúcar que a indústria da cana de açúcar é uma cena, não é nada sustentável, melhor. Portanto, essa é a minha visão a relação a abelhas. A abelhas sim. Mas há uma coisa? Já passou os minutos ou não? Não, já passou os minutos. Um minuto, um minutinho. O que é que está a dizer sobre as abelhas? São lindas. São lindas? Mas pica uma porra. Mas para acaso não. Só vão pôr as amigas delas. Sabes o que a minha avó me dizia quando era novo? Ela, ela, quando era novo. Deixa-se picar a picha para ela crescer. Era aquela tia? Essa foi a que tu me seste. O que é que a tua avó dizia a rezar as abelhas? O que é que a tua avó dizia a rezar as abelhas? Que, não, não. Que, não, não. Dizia que... Já não te lembras. Então diz lá, vá. Quando tu sentes medo pelas abelhas, as abelhas conseguem sentir isso no ar e vêm-te picar. São atraídas por esse medo porque sentem-se que é uma ameaça. São faraumonas de medo, elas sabem. E vêm proteger o resto da malta. Ou seja, o que estiver mais perto é que tu vai calhar. Não, eu compreendo, se eu tiver uma besta à minha frente que é 3 mil vezes maior do que eu e eu ouvir que ele se está a comportar de uma forma um bocadinho errática, eu também vou querer proteger a minha colmeia. Portanto, isso para mim faz todo o sentido. Mesmo que hoje é a tua vida. Portanto, eu já tive uma colmeia inteira a zumbir em espirala à minha volta. E não te aconteceu nada. Eu só bastava mexer um pintelho que elas me matavam ali. Essa história é muito fixa. Fogo, estás a ver. Aquela sensação, meu, de teres uma colmeia inteira à tua volta, só ouves assim. Nem é... É... Abismo. O vizinho bem me tinha avisado, ele disse-me assim, olha que vêm as abelhas. E o gajo... Eu estava com a mulher dele a falar, blá, 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 blá. Ah, caga no gajo. E de repente aparecem as abelhas e não. Não te mexas. Não te mexas. Eu dei um bocadinho. Mas foi fixe tudo. Saíste lá, tipo... Ele disse, eu quase que ia morrendo, mas adorei. Foi uma viagem. Mas saiu mais molhadinho, de certeza. Teve de ir trocar de calças quando chegou a casa e tal. Mas isso é para outro dia. Estava com a saia que a Tatiana me fez. Isso é para outro dia. Já foram os três. Já foram os três. Porra, já estão rabia. Já foram os três. Não pode. Não pode. Malta, se vocês querem ouvir mais de nós, façam perguntas, pá. Perguntem-nos. Querem que a gente fale de quê? Exatamente. Perguntem-nos o que é que vocês querem saber. Se houve algum tema que nós não falámos o suficiente. Porque só temos sete minutos, mais ou menos, para cada tema. Pá, façam perguntas mais específicas, que é para nós. Temos mesmo ao cerne da vossa questão. E, pá, digam o que é que vocês acham, o que é que vocês não acham. Deem sugestões. Usem o hashtag que está aí a aparecer no ecrã mais ou menos agora. Está aí a aparecer algures. O ecrã é na descrição, se estás a ouvir. Exatamente. E é tudo na descrição. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui mais um episódio do Trifólios Ordinários. E até à próxima. E até à próxima. Trifólios Ordinários. Igual é que é o teu podcast. É o Trifólium, Trifólium, Trifólium Ordinários. É o Trifólium, 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 Trifólium Ordinários. Trifólium, 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 Trifólium